e a gente recebe um convidado especial, é o ex-jogador da seleção brasileira de basquete Rolando. Ele foi o nosso comentarista neste final de semana em que a Paraná Educativa transmitiu ao vivo, direto de Campo Mourão, a decisão da Taça Paraná de Basquete Masculino. Foi justo o título do time da casa? Boa tarde, Rolando. Boa tarde. Bom, foi justíssimo, né? Campo Mourão é uma cidade que tem investido no basquete, tem jogadores experientes no elenco, mesclado com alguns jogadores novos, né? E mereceu o título, sim. E você acha que um evento como esse, que tem o predomínio de uma equipe, mas que tem a participação de mais três equipes do estado, alavanca o basquete paranaense pra que ele melhore? Ah, com certeza, né? Apesar de eh Campo Mourão ter ganho as três partidas, não foi fácil, né? Ganhou do círculo apenas três pontos no final do jogo, né? O último jogo contra Ponta Grossa, apesar do placar elástico, foi um jogo bem corrido, né? Sexta-feira não pude acompanhar, mas o o placar demonstrou que foi foi bem equilibrado também. E é bom porque eh tá revelando nossos valores, né? A gente vê a equipe de Marechal Cânio de Rondô e de Ponta Grossa com muitos jogadores jovens, né? O time do círculo com jogadores que estão se destacando, né? Jogadores jovens também estão se destacando e é importantíssimo, né? Acho que a base do basquete, a base do esporte tem que ser feita e nada melhor que esses campeonatos aí pra dar experiência e condição de jogo pra esses jogadores. Essas imagens são no final, né, Ronaldo? Esse é o último jogo, né? Esse é o jogo do Campo Mourão contra o Guarani, né? É, esse rapaz número 13 está sendo convocado, foi convocado pela seleção brasileira universitária, vai representar o Brasil agora. É o Schneider? É o Schneider, jogou muito bem, fez um campeonato ótimo. Foi o cestinha do campeonato? Foi o cestinha do campeonato, bom jogador. O o o o Campo Mourão venceu por um placar elástico, afinal. Noventa e dois a setenta e dois venceu o Guarani de Ponta Grossa. Agora, eh, Rolando, um placar dessa ordem significa muita superioridade ou é uma circunstância na partida do jogo que pode ter sido muito disputado? O jogo foi disputado até o terceiro quarto o jogo estava equilibrado, né? E daí o Campo Mourão abriu, né? É, acontece que a equipe de Ponta Grossa é muito jovem, né? Os jogadores que estão ganhando experiência, né? É um time informação, tem muito a crescer. E o não pode perder a concentração no jogo do basquete também, né? A concentração é importantíssima, né? A gente que trabalha com categoria de base, a gente foca muito nisso, né? Trabalhar a concentração da criançada, porque de basquete você tem que estar ligado o tempo inteiro. É um jogo muito dinâmico, corrido, né? Então você sai do ataque pra defesa, você perdeu a bola, você já é defesa. Agora, apesar de ser teor de competição e de você ter que se concentrar muito, entre os esportes coletivos, o basquete seria aquele que mais barda o aspecto lúdico de um jogo? E aí o momento da premiação, né? É. Da premiação do campeão Campo Morão. Você que ainda joga na seleção de máster do Brasil? Bom, o meu só é lúdico agora, né? Eu tô indo, eu jogo, mas eu vou pra rever os amigos, né? Jogar um pouquinho, jogar até tá em segundo plano, né? A gente vai rever os amigos, participar de uma competição. Mas num torneio, ainda assim, o aspecto lúdico ganha ganha? É um pouco, você sabe que nessa, nesse nível de competição, nível profissional, a gente tem que ter resultado, né? Senão é como o futebol, né? Apesar de não ser tão profissional quanto o futebol, a gente tem que ter resultado, né? Eu tive uma experiência no meu último ano de basquete, jogou em Santos, né? O presidente do clube, o dono do clube era Marcelo Teixeira, então ele tratava o basquete com o futebol. Então a gente perdia um jogo, aquela pressão. Não, vamos cortar salário, vamos dar... Então eu senti na pele que ia ser um jogador de futebol, na verdade. E aí a gente tem que demonstrar resultado, tem que ter resultado. É lógico, na iniciação, o lúdico é muito importante, né? A gente tem que fazer a criança gostar do esporte através do lúdico. Eu tive a oportunidade de narrar um campeonato brasileiro interseleções, certo? Disputado a fase final em São Paulo, com as melhores seleções do país. Isto depois parou, eu tive a impressão que o basquete brasileiro, que foi tão bom no teu tempo, né? Deu uma caída assustadora e parece que agora iniciou o processo de recuperação. É, ficou muito tempo parado, esses campeonatos não existem mais, né? Eu não sei o adulto, o adulto eu participei de dois, né? Pela seleção de São Paulo, quando saí daqui, e existiu interclubes de, 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 de clubes juvenil, né? Eu participei também, campeonato infantil, campeonato de bato, agora tá retornando, né? A gente ficou muito tempo parado, né? No tempo, né? A gente não tinha uma liga profissional. E agora, com a criação da NBB, né? Parece que o basquete vai dar uma arrancada novamente. Bom, ah, o futuro do basquete paranaense, que eu perguntei no início, melhorou, mas o que que você acha? Eu acho que tá no caminho certo. A gente precisa do apoio da mídia, né? Sem mídia, não tem jeito, a gente, com essas transmissões aí, acho que vai aumentar, né? O esporte vai ser mais massificado, a criançada vai ver, vai gostar, vai querer participar do esporte que tá na mídia. Rolando, tem dois aspectos no basquete que me parecem importantes a gente analisar aqui. Primeiro, é esse trabalho da federação do basquete, que, de certa forma, começa a agregar, integrar o estado todo, uma tentativa de integrar o estado, pelo menos, as regiões com o basquete. Segundo, são projetos comunitários, dos quais você, inclusive, toma parte, pra que haja uma motivação da forja de novos valores para o basquete. O, como, como é que se junta isso? É a administração, na parte técnica, na parte administrativa, normalmente dita, projetos de forja, na base, e como é que isso argamassa esse negócio todo? Bom, é, é uma combinação de todos esses aspectos, né? É, quem gosta do basquete, quem vive do basquete, tem que trabalhar em prol do basquete. Não adianta eu ser contra o presidente da federação, ou contra um árbitro, ou contra alguma coisa, brigar e deixar o basquete de lado, né? Tirar essas desavenças de lado em prol do basquete, pra gente ter que sair do lugar que a gente tá, né? Que a gente não é mais o segundo esporte do país, né? Há muito tempo não somos. Há muito tempo. A gente era, né? Perdeu pro vôlei, né? Perdeu vôlei, futsal, natação, tênis, tá todo mundo passou, o basquete, né? A gente, é um esporte, eu acho que que vende, né? Eu acho que a mídia ajudando, o esporte vai ser vendido melhor, né? E a gente vai ter patrocínios, né? Que é isso que mantém, na verdade, né? E o trabalho é de massificação do esporte, eu acho que a gente não pode criar um trabalho de massificação puramente com resultados na quadra. Os trabalhos de massificação tem que ser de fundo social, na verdade, educar. O Rolando vai continuar conosco aqui. Com esse monte de crianças, a gente tira alguns que, né? Educamos uns e alguns viram jogadores de alto nível. Rolando, já que estamos falando em Copa do Mundo, nós vamos ter Olimpíada, além da Copa do Mundo de 2014, vamos ter Olimpíadas no Brasil em 2016. Eu queria saber de você, o esporte brasileiro sempre teve uma participação acanhada, vamos dizer assim, em Olimpíada, né? Com algumas exceções de algumas medalhas esporádicas, por exemplo, a gente vibra quando ganha uma medalha de ouro. O que é que você acha que tem que ser feito agora, já que nós estamos em 2010, faltam seis anos pra essa competição tão importante? Ah, precisa de um programa de política esportiva sério, né? Porque a gente viu no PAN, o pessoal investe no esporte no ano do PAN e depois esquece, né? A gente precisa fazer um trabalho de base, né? Pra tirar os atletas, porque senão a gente vai ficar nessas medalhas acanhadas. A gente tem um potencial humano, material humano muito grande aqui. A gente tem potencial humano, né? Agora a gente precisa investir nesse pessoal, né? A gente tem criançada aí que pode dar resultado pra gente em 2016. Agora precisa de um programa político, né? Uma política de esporte forte pra conseguir. Bom, você foi um dos poucos, né? Nós temos um número pequeno de jogadores de basquete brasileiros que saíram daqui pra disputar, por exemplo, uma competição como a NBA. Como é que é essa experiência para o jogador paranaense? É uma experiência maravilhosa, né? Um mundo completamente diferente, não tem nada... Você foi o primeiro, né? Brasileiro. Eu fui o primeiro, fui o primeiro, né? E agora nós temos três e mais um ano que vem, né? Que tava jogando na Espanha, o Thiago Splitter, que vai jogar no Santana Sports. É uma experiência maravilhosa, né? Corou minha carreira, era o meu objetivo quando fui pros Estados Unidos estudar na universidade. Chegar na NBA, graças a Deus eu consegui, né? Não fiquei muito tempo lá por várias razões, né? Mas é uma experiência ótima. Tanto que quando pergunto se eu, bom, devo ir pros Estados Unidos estudar, quero chegar na NBA, eu com certeza digo que sim, porque não tenho que pagar essa experiência. Desse torneio que você participou conosco aqui na condição de comentarista, você observou valores individuais que podem chegar numa situação dessa, não? Tem, tem valores individuais, né? Tem, eu destaco um jogador do circo, um armador, não me recordo o nome dele. Jogou muito bem, né? Tem 18, 19 anos. É um jogador que tem qualidade e tem futuro no esporte, né? E tem vários outros que estão começando, né? O time do Marechal Cândido Rondon tem vários atletas novos que se forem bem trabalhados, né? E esse menino que foi o Cestinha e o Schneider? O Schneider já é um jogador mais experiente, já jogou em outras equipes, né? E veio pra Campo Morão disputar o campeonato, não sei como funciona, né? Campo Morão, se eles vão ficar o ano inteiro lá, mas é um jogador de nível, tem condições de jogar em qualquer equipe aí no campeonato brasileiro. E o Bruno, que foi o jogador mais jovem a participar dessa competição? Ah, o Bruno é de Campo Morão. Isso. É o, é o pivô, né? Isso. Ele tem dois metros e quatro, eu acho. É. É um menino que tem potencial, tem que ser trabalhado, né? A gente não pode também querer botar a carroça na frente dos bois, né? A gente tem que, tem que ser trabalhado devagarinho, como foi, jogou em alguns momentos, entrou a Campo Morão, é, Campo Morão tinha oito jogadores, acho que os jogadores adultos não foram, e ele jogou bastante, e é assim, devagarinho, vai jogando e vai quem sabe uma competição dessa aí que começa a alavancar tudo pra se fazer um trabalho de base para a Olimpíada, pro Brasil fazer bonito na Olimpíada em 2016. É, com certeza, é assim que começa, né? Mas a gente não pode parar, né? Não pode ser um momento estanque, tem que ser contínuo. E nesse torneio, o importante é a presença do Guarani de Ponta Grossa, Ponta Grossa, que foi um polo importantíssimo do basquete paranaense e do Brasil, anos atrás. Rolando, obrigado pela presença aqui. Prazer é meu, espero contar com vocês aí, no ajudando o basquete a ser herdeiro. Tchau, Silvio. Até amanhã, Fernando. Amanhã com o Carpegiani. Carpegiani aqui. Prepare as perguntas, Silvio. Vem aí o Espaço da Cidadania hoje com a Kelly Ambrósio, e depois a Mariana Gotardo apresenta o Jornal da Educativa, a primeira edição. Nós voltamos amanhã, a partir do meio-dia. Uma boa tarde e até lá. Tchau, Tchau.